Ai, 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 ai. Deu a hora do velhote acordar. Ele vai pegar eu na rua. Ele não gosta que eu fico brincando na... Oh, 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 oh. Tava indo ajudar uma velhinha. Eu adoro ajudar o Cittose. Eu tava ajudando... Eu adoro. Oi, eu tava ajudando a velhinha atravessar a rua. Ela desce mais uma vez essa semana. O quê? Que você sai. É, eu juro que eu tava aqui brincando dentro. Eu não saí. Tava brincando aqui dentro. Nossa, aliás, a rua ali é aqui dentro também é a mesma coisa. Desculpa, eu juro pra você. Eu tava ajudando mais de novo. O que eu falei da última vez? Que você ia me expulsar, que... Ah, mas todo mundo do Afonato contou pra mim que isso é mentira, que você não pode expulsar ninguém, isso é crime. Ah, é verdade? Por incêndio. Você me siga, me siga. Siga o quê? Me siga. Você vai sair comigo pra passear? Sim, vou sair, vou sair, vou sair. Vamos. Vai seguindo aqui, agora você tá expulso do Afonato. Não, não pode, né? Vai ficar aí fora também. É crime. Você gosta de sair, agora você sai. O Jajal falou que é crime, você não pode me expulsar. É, mas, é, mas... Cada um com seus problemas. Você falou que gosta de ficar na rua, então fique na rua por esta vida, garoto. Não, desculpa, ainda é só pra brincar. Não, respeita as regras, eu não tenho direito de ficar aqui. Por favor, me ajuda. Não, eu tô socorro, eu não posso ficar sozinho. Já vai estar descer e eu vou ficar sozinho de noite. É, filho. Por favor. O filho, por favor, eu juro que eu nunca mais saio. Eu achei que era brincadeira de você, que era só pra me assustar. Eu não sabia que era sério. Velhote. 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 Nossa, que legal, o monstro dos contragivos. Cadê a princesa, a Branca de Neve? Princesa? Cadê a Branca de Neve? Cadê ele? Tá aqui, não. Que? Cadê a Branca de Neve? Branca de Neve, eu tô fugindo. Caroto, por acaso eu tenho um reino, não pode poder me esconder. Eu posso ficar até no calabonso, não tem nenhum problema. Tem o da Branca de Neve e os sete quadradões. Para, não vai falar dela aqui agora, não tem nada a ver. Dela? Pera, você conhece a Branca de Neve. Ah, então vai, eu preciso encontrar com o reino. Não, não, não corre, não corre. Onde você tá indo? Ele tá tão pequeno, tudo minúsculo as coisas. Sai de cima de mim. Quem foi? Não te dê, ele é permissão de subir em cima de mim. Desculpa. Você não existe rei aqui. Aqui nós trabalhamos com presidencialismo. Ou seja, você tem um presidente. Mesmo que ele rouba todo o dinheiro do povo, o povo ainda acredita no presidencialismo, entendeu? Ah, tudo bem. Eu só preciso de ajuda. Quem pode me ajudar? Por que você tem guardas? Isso, segurança. Tem guardas que eu ajudo com você? É isso? Eu perguntei pro moço ali, o moço falou que é segurança, chama essa palavra. Que o quê? Ele tem um velhote, ele me expulsa. Velhote, não. Eu quero guardas fortes. E quem sabe usar espada? Não existe. Espada? Quem usa espada em 2023? O Bento. Passou com uma criança, tá? Deixa eu dar umas picadinhas pra você, tá? Ah, eu vi de um outro mundo que é totalmente diferente desse. O da branca de neve e sete quadradões. Voltando aqui à história. Ah, lá, voltando à minha história. Bom, lá eu tava com um castelo ultra mega bonito, gigante. Eu tava muito bem. Eu até me tornei rei. Só que eu não sabia, quer dizer, eu sabia do bruxo que tinha lá. O bruxo apareceu e começou a tacar o reino todo. E eu não consegui proteger o reino. E só veio eu e um guarda. Mas o guarda ficou pra trás. Pra resolver um conto de fada, você tem que beijar uma princesa. Tô falando que é verdade. Tô falando a verdade. E o guarda acabou deixando a sua espada comigo. Só que eu não sei usar uma espada. Piu, é espada é dele. Só que eu não sei controlar, eu não sei utilizá-lo. Nossa, quantas espadas eu acredito em você. Mas, relaxa. Todo conto de fada, o final termina bem. É só você persistir e acreditar que tudo vai dar certo. Não dá, tem um monstro atrás de mim. Tem um monstro atrás de você? Sim. Não existe monstro no mundo real, não. Eu acabei virando naquela rua ali e ele foi reto. Capaz de ir fazer daqui a pouco. Não tem como. Na verdade, só se o mago trouxe o monstro com você. Ele veio atrás de mim a todo custo. E o quê? Por que você não trouxe seus guardas junto? Eu deixei 99% lá no reino pra proteger o povo. E eu só trouxe um comigo. Só que o um acabou ficando pra trás. E ele acabou deixando essa espada comigo. Ah, que a hora. Legal. Aí agora eu tô meio que correndo, porque eu não tenho nenhum guardo aqui. Não tinha nenhuma princesa pra beijar, não? Princesa, não é... As princesas não tem que envolver com isso. Se não tem princesa, então vai ter que... Agora dá licença que eu preciso... É batalha, calma. Você precisa se preparar. Preparar? Eu nunca usei uma espada, eu sou um rei. Mas você é o principal da história. Então você tem que pegar a espada e encarcar no monstro. Qual que é esse monstro? Como é que ele é? Ele é tipo um dragão? Ele é bem alto, bem magro. Ele parece tipo um esqueleto velho. Ah, então é fácil. Você tá fugindo de um Mekertraff, Mago de Sela? Mas ele tem poderes também. Não posso esquecer que Mago também conjurou aquele bicho com poderes. E eu não sei lutar contra aquilo. Relaxa, é um esqueleto. Você consegue, confia em você. Cadê esse monstro? Eu não sei, dá até medo. O quê? Era... Tá. Ó, presta atenção, empunha a espada. Eu não sei lutar contra... Eu nunca lutei contra o bicho. Relaxa, você consegue. Atrás... Vai ficar atrás de mim? Ah, é lógico. Ah, mas eu quero proteger você também. É lógico que tu tá achando que é o quê? Em troca, você me dá uma casinha, porque eu tô sem casa. Pera, mas... Tá, tudo bem. Eu te ofereço qualquer coisa. Ah, tá bom? Pode ser assim? Aham, tá. Tá, fica espírita. Ele pode aparecer em qualquer momento. Nossa, que coisa que eu gosto é essa? É ele, é ele. Dói. Fica longe. Eu preciso encontrar ele, eu preciso encontrar ele. Se não o mago vai querer me destruir. Fala abaixo, tá, não grita. É aquele? Sim. Moço, vem cá, moço. Não é pra perrar. Ô, Boconhó. Você me chamou do quê? Não é pra tocar nele. Ele tá aqui. Você precisa ser derrotado por ele. Você acha mesmo que pode me derrotar? Eu sou o grande esqueleto do mago. Ai, que bichão feio. Não, não, não. Não, não. Fica longe, garoto. Ai. Eu preciso derrotar ele. Eu preciso derrotar ele. Que bichão. Parado. Nossa senhora. Que bichão. Parado, parado. Ai, parado agora. Não te perca. Isso aí em cima é que é trefe. Uda a espada, mula. Ai, ai, ai. Não dá. Eu não consigo. Eu não cansei uma espada. E uma espada de libertadão é difícil. Me presta isso aqui. Deixa eu ver. Oh, parado. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso derrotar você. Não. Ah. Ai, 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 ai. Você não roubou a espada. Não pode roubar a espada. Ai, não dá. Não dá. Melhor correr. É só você confiar no seu instinto. Ei, ô. Não dá. Eu sou o rei do reino dele agora. Eu sou o cavaleiro dele. E eu vou representar ele na batalha. Não. Sou o sujo do rei. Sujo do rei. Não é isso. Ah, então eu vou destruir você. Se afarta. Se afarta. Corre. Eu vou destruir tudo. Ah, você quer brincar? Ah, então eu vou trabalhar com você. Tá funcionando. Que que aconteceu? Como? Como? Explica. Como? Você conseguiu usar esse poder? Ué, eu só segurei. Só segurei a espada. Um guerreiro super trinado consegue usar esse poder. Eu só segurei a espada, ué. Fecha. Ai. Eu tô me sentindo bem estranho. Muito obrigado. Você me salvou o cara. Ai, ai, ai. Eu não sabia que usar essa espada ia doer tanto minha cabeça. Toma de volta aí. Não quero mais essa porcalha. Não, essa espada é sua. Toma. Eu lhe entrego. Meu rei, meu rei. Meu rei, meu rei. Tava na cabeça de rei. Ô. Meu rei, se eu tivesse um berrante, eu tocava pra anunciar a sua chegada. Como você tá? Cadê o berrante? O mago. Cadê o berrante? Cadê o berrante? Cadê o berrante que faz? Cadê os bois? Os gatos. Tá, não teria problema. Cadê o mago? Tá tudo tranquilo? Ah, sou um castelo gigante de verdade. Que bonito. É isso mesmo. Meu rei, graças a Deus você conseguiu chegar e são e salvo. Agora a gente pode continuar dando vida longa pra nossa aldeia. O mago, ele foi preso. E ele está em uma jaula que ele não pode usar nenhum tipo de magia. E o rei derrotou o esqueletão. Né, rei? Não. Você deu seu esqueleto, meu rei? Não, não fui eu. Eu sabia que você conseguiria. Não, pera, não fui eu. Foi ele. Não, você não pode contar, senão nas histórias de quais quadrinhos vai ficar ruim pro rei. Não, eu tenho que explicar pra você. Como eu prometi pra você, se você me ajudasse, eu ia prometer alguma coisa. O que você quer? Ah, pera, esse aí. Uma casa? Tá, uma coisa melhor. Morar aqui. Ser o príncipe do rei. Príncipe? É você tipo o sucessor de você? É, exatamente. É, sério? Eu posso mesmo? Pode, com certeza. E eu não vou sim, me dá uma pulada, me dá uma pulada. Meu rei, eu tenho uma ideia também. Caso você queira, eu posso ensinar as artes marciais da espada para esse humilde e jovem. Ah, sim. Também ensino ele a usar a espada. Ele acabou conseguindo controlar a espada elemental. Sério? A espada que não é controlada há mil anos. Essa aqui? Essa daí. Vai até botar fogo no castelo. Não bate fogo no castelo. Ah, tá. Ensine a ele e entregue uma roupa também para ele. Bom, eu vou ensinar você. É, porque o que mais cópico já é ele na vida real. E eu vou cuidar do povo, tá? Tá bom. Tudo bem, meu rei. Eu vou dar uma olhadinha como eles estão. Tome cuidado. Logo, logo, vou ser na aguada para te acompanhar. Tchau, rei. Bom, garotinho, vou te ensinar a arte da espada, vou te ensinar a ler livros e você vai se tornar um grande príncipe guerreiro. O meu nome é Sir Saulo Galahad. Sir Saulo Galahad. Tá bom. Você caga na onde? No rádio? No... É... É isso aí, pessoal. Ah, tá. É porque você tá no seu nome, né, Galahad? Não, é Galahad. Ah, você tem dificuldade para fazer cocô. Não, é Galahad. Ah, tá, Galahad. Tá bom. Galahad. Vamos lá, que eu quero começar o meu treinamento. Primeiramente, vamos iniciar com os livros. Livros? Nossa, eu tô pensando bem, eu tô com sono. Onde que é meu quarto? Os livros sobre a arte da espada. Não, é, eu gostei. Vamos lá. Eu quero ir para a biblioteca. Mudei de ideia de novo. Onde que é meu treinamento?